A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E lá vou eu atrás dela Sair atrás de mim Porque o que ela não sabe É que o paraíso perdido Fica ali onde ela está E onde quer levar A CIDADE NO BRASIL E diz que bem que faz sinais de fumo Mas que o mundo Não se via nela Sofia diz que o mar Não é o mar Se não estiver A punha pegar Enquanto a onda vai E a onda vem Lá vai se enfrentar 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 E a onda vem E a onda vem Lá vai se enfrentar Atrás de mim Porque o que ela não sabe É que o parido perdido Fica aí Onde ela está E onde quer levar Andei, andei E onde quer fazer E aí E aí E aí E aí E aí Aplausos